Alô, alô, nação Santista! Os mosteiros estão de volta! É o meu tempo do radar! Alô, 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 nação Santista! O lugar do alô! Alô, alô, amigo desportista! Nosso show vai começar! Alô, 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 nação Santista! O lugar do alô! Alô, 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 amigo desportista! Nosso show vai começar! Olha o que dia é na Baixada, o campeão! Com a distância para separar! Tradição é tradição! O lugar do alô é formato! Os mosteiros estão de volta! No rádio na TV! Com o brilhador, o litoral, o Rio de Janeiro! Tocando de primeira pra você Um minuto de Dora, Subadeirantes Tocando de primeira pra você Aumenta o som aí, tem bola, aumenta aqui Tira lá, meu capitão A mais conflita aqui, receba em Recife É festa no seu coração, aumenta aí Aumenta o som aí, tem bola, aumenta aqui Tira lá, meu capitão Alô, alô, nação Santista Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta Estamos de volta com mais um Boteco do Radar Direto da Associação Atlética dos Portuários de Santos O Clube da Família Santista Um programa diferente, adulto, musical e com muito jornalismo E vamos com certeza, como sempre, apresentar os ídolos Que encantaram o futebol brasileiro e o futebol internacional Por falar em futebol internacional No próximo dia 23, o Flamengo vai representar o Brasil E o River Plate vai representar a Argentina Teremos a final da Taça Libertadores A maior competição da América do Sul E na verdade vai acontecer em Lima No Peru, no sábado Boa sorte aí o Flamengo Lembrando que se o time brasileiro for campeão Vai abrir mais uma vaga, evidentemente No Campeonato Brasileiro Isto porque o Atlético do Paraná também já tem a vaga dele Garantida por ser campeão da Copa do Brasil Está justamente na vaga de clubes que estão na Libertadores E o Flamengo conquistando também o Brasileirão Podermos ter o G8 do Campeonato Nacional Próximo dia 19, o rei do futebol Pelé Vai completar 50 anos do seu milésimo gol E na semana, evidentemente, tivemos homenagem no Museu Pelé O rei marcou presença ao lado de ex-ídolos Ex-jogadores do Santos Futebol Clube Que foram complementar o senhor Edson Arantes Nascimento 50 anos se passaram E o gol de pênalti no Maracanã Em 1969, no dia 19 de novembro Muita gente compareceu E de pênalti, o rei acabou Marcando o seu milésimo gol Em cima do Andrade O goleiro que veio a falecer recentemente Em Solos, Argentina Radar Esportivo Sempre divulgando o Boteco do Radar Pela Rádio Guarujá No AM 150 E também nas nossas jornadas esportivas O Boteco vai também pela TV com Santos Canal 11 Net Canal 8 da Vivo E também pela fanpage do Radar Esportivo E você pode também no Youtube Colocar Boteco do Radar E você vai conferir esse programa Que vem ganhando a simpatia de muita gente Não só na Baixada Santista De todo o Brasil E também do exterior Entra em campo o Boteco do Radar hoje Trazendo um dos ídolos Que encantou Santos não Não só a torcida Santista Teve passagens pelo Corinthians Pelo Flamengo E também pelo Cruzeiro David O atacante Marca a presença Nesse Boteco do Radar Nesse Boteco do Radar Ao lado dele Também um ídolo Que marcou presença Começando nas categorias de base Do Santos Nos anos 70 Também atuou ao lado Do rei do futebol Pelé Nenê Belar Que depois de jogar no Santos Também foi jogar no futebol mexicano E ainda a presença Como sempre Do craque do passado Opinando também No Boteco do Radar O nosso Walter Ferraz Negreiros Grande Negreiros Vai opinar Muitos assuntos Ligados ao futebol Nacional Internacional Daqui a pouco O Fabiano Cardoso O nosso repórter Do tsunami Vem trazendo também Convidados especiais Vamos dar uma passada Nessa contubarda Política do Santos Futebol Clube Essa é a grande verdade E temos gente Que vai falar muito De como estava O Santos Futebol Clube Na última segunda-feira Quando teve a posse De volta Do vice-presidente Orlando Rolo E os conselheiros Que lá testemunharam Vão relatar Nesse Boteco do Radar David Está de volta Não agora Pelo Radar Esportivo Mas está de volta Pelo Boteco do Radar Nós que tivemos Justamente A alegria De conhecer O início Da carreira do David Primeiramente Satisfação Meu irmão De você Estar presente aqui No Salão Social Dos Portuários Nesse Boteco do Radar Tudo bem Meu irmão Boa noite Paulinho Primeiramente Obrigado Pelo convite Boa noite A todos Prazer Estar participando Mais uma vez Você que acompanhou Toda a minha história Desde o começo Fui trocado Pelo Pelo jogo Amistoso Então É Legal rever Os amigos Eu que Falo que Deus colocou Eu Na melhor escola Possível Porque Peguei uma base Com vários ídolos Como treinador Pelé Ramos Delgado Zito Lima Pita Lino Nenê Então Foi um cara de sorte Então Isso foi muito legal Porque Algum ensinamento Que eu tive Quando eu cheguei aqui Com 17 anos Até hoje Eu guardo Porque Quando eu passo na vila E vejo aquela imagem Do Zito Eu lembro Eu lembro muito do Tox Que ele Que ele me dava E Eu consegui pegar alguns E E consegui vencer Porque Chegar Às vezes é muito fácil Mas se manter É muito difícil Então Eu tive ensinamento Eu tive uma escola Muito boa Bom E durante O Boteco do Radar O David Vai falar muito Dos clubes Que ele passou Não só no Santos Foi campeão brasileiro Também aqui Jogando no time Da Vila Belmiro Vamos falar desse jogo Foi na gestão Do Samir Jorge Abidurrá Que o ex-presidente Mora no céu E foi em Jaraguá do Sul E nós fomos lá Transmitir esse jogo Enquanto o jogo Não terminava O Santos tinha que empatar Estava perdendo Para o Jaraguá E o David Acabou marcando o gol Empatando o jogo Aí o juiz encerrou E está tudo certo O David Teve 50% Dos direitos federativos Ao Santos Futebol Clube Outro craque Que também marca presença No Boteco do Radar Tem muita história Para contar Mas muita história Não sei se eu começo A falar de 1973 Quando o Santos Conquistou o título De campeão paulista No Morumbi Contra português Desportes E naquela oportunidade Um rateio Da arbitragem E o título Ficou dividido Nenê Belarmino Satisfação em ter No Boteco Você lembra desse título Não? Boa noite Paulo Obrigado pelo convite Claro que Claro né Me lembro muito bem Desse título O mais esperto De todos Foi o Otto Glória Que não deixou Os jogadores Trocarem de roupa E foram embora Do Morumbi Com o erro do Armando Marques Naquela ocasião Dos pênaltis Mas é Isso aconteceu Que faltavam ainda Dois jogadores De cada equipe Para bater O pênalti Mas ele já tinha contado E um para bater O pênalti era o rei Era o rei E ele se equivocou Na contagem Ou se equivocaram Porque eram Três Para contar Com as bandeiras E E terminou aí Falou que terminou Que dava empate Os jogadores da portuguesa Já saíram Correndo Porque o único Que foi mais vivo De todos Foi o Otto Glória O Otto Glória Não deixou nem Trocarem de roupa Saíram de uniforme Mesmo do Morumbi Bom Nenê Belarmino Começou na base Do Santos Jogou no futebol mexicano Nenê É Comecei na base Do Santos Sou da cidade Comecei na base E fui jogando No futebol mexicano Por oito anos Oito anos E quanto tempo Ficou no Santos Fiquei no Santos Quase seis anos Quase seis anos Seis anos Bom Tem muita história Para contar Nenê Belarmino Um pouco Um pouco Muita história Para contar Nenê Belarmino Walter Ferraz Negreiros O craque do passado Opinando mais uma vez Aqui no Boteco do Radar Eu estava pela Rádio Guarujá No AM 1550 No Radar Esportivo Diariamente Das 17h30 Às 19h Também Pelas redes sociais E eu perguntava Para o Negreiros Qual a sensação De reencontrar O rei do futebol Pelé Foi feita uma homenagem No Museu Pelé No centro de Santos Leva o seu nome Ex-jogadores Marcaram presença E o Pelé Se emocionou Negreiros Você não viu o Pelé Há dois anos O Pelé mudou muito O que você pode retratar Para os amigos Do Boteco do Radar Um abraço a todos Um abraço ao Paulo Ao David Ao grande Nenê Jogamos juntos Jogamos juntos As gerações estão aí Então Paulo Foi emocionante Porque eu tive Dois anos e meio Com o Pelé Nessa sala mesmo Nenê Que nós tivemos lá Inaugurando a sala E o Pelé Está bem Só que nós chegamos Chegamos três e meia Quatro horas E conseguimos falar Com o Pelé Sete horas Sete e meia Ficamos lá Quase três horas Mas o impressionante Quando o Pelé Viu aqueles jogadores Eu até brinquei com ele Falei Pelé Quando os astros Se encontram E estava o Lala Estava a Maneco Estava o Nenê Durval Mengalve O Pepe Joari Manel Maria E o Clodoaldo E o Pelé Se emocionou Saiu até lágrima Dos olhos do Pelé Ele está na sua cadeira Lá Conversamos conosco E ele muito bem O Nenê está aqui E o Pelé Muito alegre Conversou conosco Lá quase trinta Quase uma hora E ele fisicamente E ele fisicamente Quem olha assim Numa cadeira De roda Mas ele está bem Bem Mentalmente E tudo E quando o Durval Falou com ele Porque o Durval Jogou Durval Menga E o Pepe Que a linha Era Durval Mengalve Coutinho Pelé E Pepe A linha Dos séculos E lá Estavam os três representantes Estava o Durval Estava o Menga Estava o Pepe E o Clodoaldo Campeão do mundo Com ele Então ele estava Contentíssimo Alegre Contando piada E aí ele falou Uma coisa muito gozada Lá Porque todo mundo Está de cabelo branco Só ele de cabelo preto E ele falava Ele falava assim Mas Por que todo mundo De cabelo branco Olha eu como estou Eu falei É Esse Nuguete aí Esse Nuguete Deixa Deixa tudo de cabelo preto Mas Paulo Foi Maravilhoso Ele lembrou de todo mundo Maravilhoso Porque Nós vimos O Pelé De dois Três anos Idêntico Muito alegre Viu os amigos Sentiu uma alegria enorme Está aqui o Nenê Do lado dele O Nenê Aquela bola Que Eu vou falar uma coisa Para vocês Tem um lance do Pelé Contra o Corinthians Que o Nenê Deu para ele Ele matou no peito E deu um chapéu No ditão No Luís Carlos E fez o gol Não sei se foi você Ou Toninho Memé Que deu aquela bola Fui eu Então Aqueles uns lances Mais lindos Que o Pelé Ele teve vários E esse daí Foi um deles Ô Paulo Ele está muito bem Ô Negreiros Eu gostaria Até que você Pudesse retratar Para os amigos Presentes aqui No Salão Social Dos Portuários E para os nossos Terexpectadores E internautas Aquelas pessoas Que tem Um carinho Um sentimento Pelo rei do futebol Pelé Eu sou assim Um Um fã Incondicional do Pelé Sempre Sempre procurei Ter muito carinho Com o atleta do século E eu queria que você Pudesse passar Para o pessoal O estado do Pelé Muita gente Me pergunta O Pelé está andando O Pelé está de cadeira De roda Então eu queria saber Isso que estou falando Para o Pelé Que está Sempre nos acompanhando O Pepito O seu empresário Com o maior respeito Para os fãs Para saber realmente Como o Pelé Se encontra Aos 79 anos Como é que você Encontrou o Pelé Ele já estava na cadeirinha Ou ele chegou andando O que você pode acrescentar Geralmente Quando tem esses eventos Eu tive no evento Que eu te falei Que eu tive lá Dois anos atrás O Pelé Ele chega antes Aí fica Na sua cadeira de roda Esperando o pessoal E dessa vez Ele fez a mesma coisa Ele chegou Se eu não me engano Meio dia Uma hora da tarde Aí quando nós subimos Para conversar com ele Ele estava Na sua cadeira de roda Mas fisicamente O Pelé Está ótimo Gente A única coisa Que aconteceu Essa operação Do Fêmon Que todos os jogadores Está acontecendo E nós conhecemos Um montão de jogadores Que fez essa operação Hoje estão aí Estão andando Tem uns até jogando Na vasa Ou brincando na praia E eu não sei O que aconteceu Com o Pelé Estava até conversando Com o Nenê Porque o Pelé Era muito forte E essa operação Eu não sei O que aconteceu Agora Paulo Ele está bem Fisicamente Não tem problema Nenhum Fez 79 anos Então você vê Você vê O único problema dele mesmo Para ele Para ele Quem viu o Pelé Nenê Quem acompanhou o Pelé Um jogador forte Nunca podia imaginar Você vê O que é o destino Nunca poderia imaginar Que o Pelé Ficaria numa cadeira De roda Mas graças a Deus Ele está muito bem Olha Eu vou pedir O pessoal Que está aqui No salão social Dos portuários E o pessoal Que está em casa E o pessoal Que está aqui hoje David Nenê Belarmino Negreiros O pessoal da banda Paulinho Oliveira Que nós pudéssemos Bater muita palma Para o Pelé Por tudo que ele fez Por nós No futebol brasileiro Pelé É de coração Essa homenagem Do Boteco do Radar Cara Sabe Independente De você ter jogado No Santos Você não ter jogado Em outros clubes De futebol brasileiro Você realmente É o nosso Maior embaixador Do futebol No mundo Um beijo Pelé Bom Daqui a pouco Temos prêmios também Aqui para poder sortear Com os amigos Que marcam presença No salão social Como sempre A minha amiga Miriam Solange Ela que é empresária Da Petute Moda juvenil Moda infantil E também Moda adulto Para os inteligentes Vamos sortear camisas Os nossos convidados Membros empossados Da banda Bom Bom Dia 11 Passado Naquela segunda-feira Foi chamado Pelo vice-presidente Orlando Rolo Até a Vila Belmiro Porque Havia uma Determinação expressa Do conselho deliberativo Do qual Determinou A volta Do vice-presidente Com todos os seus Direitos Estatutários E regimentais Ao clube O presidente Presidente Pérez Há um ano e dois meses Atrás Tinha editado Uma portaria Ilegal Uma portaria Flagrantemente Contrária A tudo que dispõe O nosso Estatuto Do clube A lei Que rege O clube E durou um ano E dois meses Para que o conselho Mandasse o Orlando De volta Com seus plenos Poderes Para o clube Então O rolo Ele se cercou De um Aparato Judicial Muito grande Ele convocou Os melhores Advogados Que atuam Na área Do desporto Brasileiro E aí Veio aqui O doutor Vladimir O doutor Ascioli O doutor Marcondes Eu acabei Fazendo parte Dessa equipe Analisamos A ordem Do conselho E a questão De que naquela Sexta-feira Anterior O presidente Pérez Tinha sido Suspenso Pelo STJD Uma pena De 15 dias De punição Então Na segunda-feira O rolo Com a sua equipe Foi até o clube Notificou O conselho Deliberativo De que estava Assumindo O clube Ele é o presidente Em exercício Assim reza O estatuto Aliás Em todos os lugares Do mundo E aí Tomou conhecimento De que o presidente Pérez Tinha emitido Uma outra portaria Legal Naquele mesmo Sentido Com um agravante Que até mesmo O CG Teria que Ter a anuência Dele Para qualquer Determinação No clube O presidente Parte do CG E todos E todos os pontos Deletérios Que faz o Santos Todos os dias Estar ali Sempre com notas Negativas Então O conselho Deliberativo Exige Que o clube Tenha transparência E o rolo A quase Vamos dizer assim Uma analogia Quase que gratuitamente O ataque Para o rival Que está em primeiro lugar No campeonato brasileiro Nossos atletas Contratados Principalmente A fortuna Que foi paga Para o Cueva Não renderam Em campo E isso é Só uma parte Num pico Do iceberg De tudo O que acontece Das finanças Que é uma catástrofe E nos próximos anos O clube Vai sangrar muito Por conta De uma gestão Irresponsável Como essa Então nós Tínhamos em tese 15 dias Para conseguir isso E na verdade Se utilizando Mesmo O punido Tendo atos De gestão Do que não comportava Naquela decisão Do STJD Continuamos Com o mesmo Entendimento Tanto que Houve até uma Representação Com a possibilidade De aumento Dessa pena Pela procuradoria Do STJD Então Na verdade A nossa passagem Ali era temporária Sabíamos disso Mas regidos Pelos Mais Comezinhos Princípios De uma gestão Corporativa Que é trazer Para o associado Que é demonstrar Para o seu conselho A lisura Dos seus atos E a transparência Que o maior clube De futebol De todos os tempos Tem que ter Perante não só A todos nós Mas perante o mundo Porque o Santos Vai muito além Do bairro da Vila Belmiro O Santos É uma realidade mundial Fabiano Eu só queria Quero complementar A postura do doutor Mário Baduri Muito obrigado Paulo Alberto Nós sabemos Que seria Deturpado Nós sabemos Que haveriam Críticas Mas é um sacrifício Sacrifício Que exige Como o próprio Hino diz Pela bandeira Que ensina A lutar Com fé E com ardor Darmos um passo A sua frente E adentrarmos Ao clube Em busca De documentos Documentos Esses Que o presidente Pérez Por incrível Que pareça Fez questão De trancafiar As sete chaves Fez questão De fechar Todos os departamentos Do clube Incluindo o financeiro O jurídico Então Quando Há essa falta De transparência Algo indica Que está errado Nós Que estamos lá No conselho Sabemos disso Lutamos contra isso Nós não podemos Permitir que o maior Clube de todos os tempos Celeiro de todos Esses craques Do passado Possa estar Numa situação Tão deletéria Sabemos que o torcedor Por outro lado Não tem acesso A essas informações Mas está tendo Aqui no Boteco E é esse O agradecimento Especial Que eu tenho Por todos vocês Para que a gente Possa estar trazendo Essa palavra De que O que nós fizemos Foi justamente Buscar O bem do clube Não houve tumulto Não houve golpe Não houve nada Eu cheguei no clube Com a minha carteira De conselheiro E subi Estávamos ali Todos reunidos Na sala da presidência Que é onde Que o CG se reúne Buscando informações Do clube Agora O presidente Pérez É É Ele briga com todo mundo Ele briga com o Sampaoli Ele briga com Com todos Nenhum diretor De futebol Para no clube E Além de tudo isso Faz com que Nós Tínhamos que fazer algo E foi feito Nós fomos até lá A justiça Decidiu um efeito Temporário Suspensivo Mas ele está punido E daqui a pouco Ele vai voltar Para ter que cumprir Essa pena Obrigado Obrigado viu Mário Boa sorte Para vocês Conselheiros Do Santos Futebol Clube Sempre estarão Com as portas Abertas No Boteco do Radar E pelo Radar Esportivo Na Rádio Guarujá No AM 1550 Daqui a pouco Tem mais ídolos Tem mais entrevistados Mandar um abraço Aqui aos meus amigos Meu amigo Alegria Está aí O delegado Também Está tudo por aqui Não veio o delegado Hoje Está aí Vocês estão dando Segurança para o homem Rapaz Que coisa Ao Isaías Giovanni Pessoal do Do time do Radar Do Futsal Lá do Vasco da Gama E também Ao meu amigo Júnior Da Aos Alumínio Que está sempre Marcando presença E é Fanzaço De Paulinho De Oliveira Manda Ah na verdade Ele é um Ele é o dono Da parada aqui Ele é o dono Da parada Ele é o dono Da parada Júnior é o dono Da parada aqui Ele que mora Você sabe que o David Gosta de samba Nenê gosta de samba Negreiros também Adora pagode samba O que você vai passar Para eles E para a galera Que está curtindo Vamos mandar o samba Do Zeca então Para eles Que gostam Tá bom Qual que é a samba Do Zeca Vamos mandar para eles Porque a galera Gosta de samba Já passei por quase tudo Nessa vida Em matéria Eu sou o dono Que eu sou o dono Só posso levantar as mãos Do céu Agradecer e ser Eu sou o dono Ao descendo Que eu sou o dono Que eu sou o dono Se pode eu Tudo o que preciso Vamos que tenho Vivo Vivo assim Vivo Vivo Me acordar No peito Digo O que eu quero Também não me Quero Pois vai terem Só rolar E eu sei convidado Com a dor Que eu sou o dono Que eu sou o dono E agradeço Por todos Que eu sou o dono Vivo 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 Ser feliz e agradecer o seu mundo do PTB Eu já passei no mar de tudo nessa vida E na terra de marido, espera aí na minha vida Você é de ser violino e pobre Mas o meu coração é próprio, foi assim o Deus do Senhor Eu já me lembro, eu já me lembro Eu já me lembro, eu já me lembro Eu já me lembro Ser feliz e agradeço, eu sou todo o meu Deus Só posso levantar a voz do céu Agradecer e ser fiel ao de ser a minha vida Se não tenho tudo que me ensino Como que eu vivo De você amar por mim Quando eu saio do jeito que eu quero O melhor que eu vos quero É você deixar lá E ao ser o meu Deus Eu já me lembro, eu sou feliz E agradeço ao poder por mim Deixa a vida me levar 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 Sou feliz e agradeço Sou tudo, meu querido O Teco do Radar Paulinho de Oliveira e Banda, salva de palmas Uma das grandes revelações da nossa Baixada Santista Torcedor fanático do Peixe, Paulinho Oliveira Deve ter vibrado quando o Santos foi campeão brasileiro Na época do David, não, Paulinho? Demais, demais Naquela época tinha um time muito bom Foi dirigido pelo Luxemburgo e tudo mais Jogou com o Robinho Eu queria fazer uma pergunta pro David, eu posso fazer? Deve David, você esteve dos dois lados Diz pra mim o que é mais difícil Ser jogador de futebol ou ser técnico? É ser treinador Ser treinador é mais difícil Quando você é jogador só depende de você, né? Quando você é treinador, você depende dos outros Exatamente Então é muito mais difícil Eu tomei um susto, viu? Com o Paulinho de Oliveira Eu pensei que você fosse fazer uma outra pergunta Qual? O que é mais difícil jogar? Pelo Santos contra o Corinthians Ou pelo Corinthians contra o Santos? Olha, os dois, né? Muita pressão, né? Jogar a favor é pressão Jogar com a onda também é pressão Agora você foi campeão Foi no ano de 2004 2004 2004 Na verdade 2004 foi no ano Do... Da situação do... Da mãe do Robinho? Na verdade eu cheguei na final de 2002 Que é o prato brasileiro 2003, 2004, né? Ganhei... Ganhamos duas Eu ganhei duas e perdi uma Perdi do Santos Em 2002 Ganhei pelo Cruzeiro em 2003 E ganhei pelo Santos em 2004 É esse momento que o Nenê Belarmino Foi campeão pelo Santos em 2004 O Nenê O Negreiros E até o torcedor deve estar lembrando aqui Um abraço ao meu professor Tá aqui Doutora Vernino Bom Germino Com os filhos Muito obrigado pela presença E eu queria lembrar justamente Recordar Essa situação com o David Porque a gente vivenciou isso Quando a mãe do Robinho foi sequestrada E na verdade Era o Luxemburgo, né? Que estava comandando o Santos Como é que vocês Emocionalmente Psicologicamente Conseguiram Conquistar pontos Porque o Atlético do Paraná Estava na frente 14 pontos a diferença Vocês estavam com essa situação O Robinho pediu para não jogar Enquanto a mãe dele Não pudesse aparecer Estava sequestrada O torcedor vai lembrar os mais antigos Daqueles que não estão lembrando Foi uma situação atípica Que o Santos passou Ou qualquer clube de futebol Do mundo Você tem um astro Chamado Robinho Onde a sua mãe foi sequestrada E você brigando pelo título Quer dizer Os companheiros do Santos Em 2004 Deve ter influenciado muito Para o Robinho Ter voltado na final Não, David? O Paulinho Na verdade foi um dos títulos Mais difíceis que eu conquistei O futuro que aconteceu Eu tive oito gols anulados O sequestro da mãe do Robinho O Robinho é muito alegre Sempre foi muito carismático Muito alegre De repente Ele perde aquele sorriso no rosto Ele impedido de jogar Porque Na mãe dele foi sequestrada E foi um pedido Que veio Que veio de quem sequestrou Se ele continuasse treinando Que aí eles encontrar Que o Robinho Encontrar Acima das orelhas Da mãe dele Que situação, gente E isso Acabou atingindo cada um Porque Queira ou não Você se envolve A gente acabou de chegar Em Criciúma No jogo Fugiu contra o Criciúma E aí O avião pousou A gente chega no hotel E a notícia chega Que a mãe dele Tinha sequestrada Mas até então Não tinha caído a ficha A ficha foi cair Quando deu no Jornal Nacional Que a mãe dele Tinha sequestrada E o Robinho estava com vocês Em Criciúma Falar com a gente E naquele momento Ele era o maior Jogador brasileiro Todo mundo queria Então tinha Tinha imprensa Todo mundo todo Aqui em Santos Acompanhando ele Até porque já estava Uma negociação Para o Real Madrid E depois que Aconteceu isso O sequestro Chegou Chegou no domingo Na hora do Pôr do café O Marcel Teixeira chega No hotel Com o avião privado E aí tem uma reunião Com o Marcelo E o Vanderlei Junto com o Robinho Achando Achar o melhor Para afastar ele E ele resolver A situação dele E a gente vai para a preleção A gente não sabia Que ele tinha vindo embora A gente vai para a preleção E está sem ele Então foi um baque Muito grande Ali o grupo se fechou Se uniu E acho que depois Daquilo ali Que nós conseguimos Dar uma alavancada E falamos Agora Vamos jogar Vamos jogar pelo Neguinho Vamos jogar pelo Robinho Ele esteve com a gente Até aqui Agora a gente vai Vai segurar o Rojão Para que a gente Possa conquistar Esse título E deu certo E deu certo Que aí No último jogo Na última semana Do último jogo A mãe dele Saiu do cativeiro E ele retornou Lá para Ribeirão Preto Que era o último jogo Contra o Vasco E nós conseguimos No Rio Preto São José do Rio Preto E nós conseguimos Ganhar esse título Então foi um título Mais difícil Por tudo que aconteceu Aquele ano Legal Uma explicação bacana Um depoimento do David Que marcou presença Nesse 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 momento difícil Que teve Um jogador Nenê Eu queria saber de você Belarmino Eu acompanhei Uma entrevista Do Rivelino O Rivelino Para mim também Foi um dos grandes Craques do futebol brasileiro Jogava muita bola O Rivelino Não só no Corinthians No Fluminense Na seleção brasileira E o Rivelino Estava falando do Pelé E eu estava Até emocionado Porque eu falei Caramba meu Em 70 O Pelé Já era o Pelé Estava atrás Do tricampeonato do mundo Pela seleção Canarim E o Rivelino Encheu a bola Para caramba Do Pelé Dizendo o seguinte Eu nunca vi um jogador Matar uma bola Tão bonita no peito Como o Pelé Em tudo Perna direita Perna direita Perna esquerda Para cabecear Para tudo Mas o que me chamou A atenção Foi justamente De um jogador Consagrado A nível nacional Internacional Vocês conseguiram Na concentração O problema Ficava Ficava na sala Todo mundo Eu adorava O Corinthians O 4x4 com o Goiás 4x0 contra o Corinthians Quantos gols O Menem marcou Eu fiz 2 Contra o Goiás Eu fiz 3 Então Eu era um meio goleador Eu fiz Pelo Santos 238 jogos Naquele tempo Que jogador Jovem não jogava Jogador jovem Ia buscar Guaraná Ia buscar cigarro Para os mais velhos Eu joguei nessa época E eu fiz 60 gols Pelo Santos Numa época Em que eu comecei Com 17 anos Onde o Santos Tinha 7 jogadores Na seleção brasileira A Nazô O Paulinho Presidente do clube do Siri Era fã do Nenê Belarmino Gostava Aplaudia Porque realmente Eram muitos craques Que estavam realmente disputando Porque o Pelé parou em 74 Você estava na Vila Belmira Até 73 não? Não Eu estava até 74 Só que eu fui embora em agosto E ele parou em outubro Eu fui para o México Em agosto de 74 Inclusive foi numa Transação Que eu quis ir embora Por causa que eu não estava De acordo com o treinador Que estava na época Opa, opa Eu quero saber Quem era o treinador Dona Marisa Mendes Conselheiro O Nenê tocou no assunto Importante Eu não sabia dessa O Nenê pediu para ir embora Do Santos Porque ele não estava de acordo Com o treinador de 74 É isso? Claro Porque eu tinha acabado De operar o joelho E toda hora ele perguntava Do meu joelho É o bode pá do Alima Já sabe que era o time Era o time Foi o grande treinador Do Negreiros Já falou isso O Negreiros teve Ele como um grande treinador Eu não No Santos ele não foi Um grande treinador Que foi no Curitiba Numa seleção do Peru Mas no Santos não O Pelé Tomava banho Com cigarro na boca Ele tomava banho Com cigarro na boca É o bode pá do Alima E ele toda hora Perguntava do meu joelho Toda hora Como é que se está? Um dia eu virei para ele Mas ele estava mais preocupado Com o joelho seu Ou com o jogador Nenê? Não, com o meu joelho Porque um dia eu perguntei Para ele No corredor Ali na salinha Entre a sala dele E o vestiário Eu falei Senhor Tim O problema é o seguinte O artilheiro do ano Sou eu Não é o Pelé Eu tenho 21 gols E o Pelé tem 19 gols Então o meu joelho está aí E eu estou fazendo gol O senhor faz o que o senhor quiser E quando começou o campeonato paulista Eu joguei os três primeiros jogos E o Nicola Gravina Me convidou Se eu queria ir embora Se eu queria ir para o México Foi quando o México Começou a contratar jogadores jovens Fui eu Eusébio E Roberto dos Santos Com 22 anos Nós fomos embora Para o México Para você O melhor treinador Que você trabalhou no Brasil Eu trabalhei com os vários No Santos Eu trabalhei só no Santos Que foi o São Toninho Que me lançou São Toninho Era o treinador O Pepe Que eu tive algumas rusgas com o Pepe Que queria me colocar de ponto esquerdo E eu não era ponto esquerdo Até hoje Até hoje ele brinca Tive o Mauro Ramos de Oliveira O seu Chico Foi meu treinador no Juvenil Mas eu tive o Jair Rosa Pinto O David O Negrão já sei que foi o Tim Para ele no Curitiba O David Para você foi o Luxemburgo O melhor treinador Que você trabalhou Ou teve outro O melhor fisioterapeuta que eu tive Foi o Avelino Ah O melhor fisioterapeuta O Talo Avelino Recebendo elogios aqui do David O melhor treinador foi o Vanderlei Indiscutivelmente Indiscutivelmente Respeito todos que eu trabalhei Mas o melhor de todos Foi o Vanderlei O Negrejo não trabalhou com o Vanderlei Mas ele tem um carinho É o Vandeco É isso o Negrejo Você chama Para essa intimidade do Vanderlei O Vandeco O que diga Nenê Antes do Negreiro Eu também acho Como treinador É o melhor do Brasil Se ele quiser ser treinador É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil Como treinador Quando ele quer começar a contratar Começar a mexer Nessas outras coisas Ele no campo Ele sabe ver bem o jogo Então Você está passando o seguinte Eu acho que o David Vai nessa mesma linha O Negreiros também Vocês são ídolos Se porventura o Sampaoli Não ficar no Santos Em 2020 Os três são partidários Que o melhor para o Santos Seria o Luxemburgo A volta Ou não Ou já passou Não Não passou não Tanto é que ele está aí no Vasco Pegou o Vasco Numa situação delicada Está tirando o Vasco Do rebaixamento Está chegando quase Para disputar Uma Sul-Americana Chegar numa Libertadores Está buscando Estão seis jogos Infelizmente está perdendo agora Então Mas eu acho que Como treinador De campo O Vandeleiro e o Xemburgo O Negreiros concorda com o Nenê Acho que o David Nem preciso falar Mas eu vou que ele pediu a opinião dele Primeiro você Negreiros Eu tenho uma amizade muito boa Com o Chamo ele até de Vandeco Você chama todo mundo de Vandeco? Não Você coloca apelido em todo mundo Todo mundo Qual é o apelido do Pelé Que você chama? Negrão Hoje chamar de Negrão Vai preso Hoje tem que chamar de Pelé Tá bom Então Mas falando de Negrão Deixa eu falar uma coisa Mudando um pouquinho Deixa eu falar uma coisa O Paulinho Nenê Ele tem pinta de atleta E vocês daí da banda Bate uma bolinha ou não? Eu já joguei muita bola De verdade De verdade Mas jogou? Joguei Joguei Mas foi bem Paulo Hoje Por circunstância do físico Já não dá mais Mas foi bem? Foi bem? Joguei bem Joguei bem Jogava de que Paulo? Jogava de meia direita Jogava de ponta Aquele ponta Me inspirava no Almi Que jogava no Santos Sabe? Ô Paulo Ô Paulo Quando o cara pergunta Pro cara Jogava de que? Quando ele fala Que jogava em cinco posições Já era Aí não dá Aí já era Esse é só o Lima né? Aí já não é complicado Aqui tem um monte de jogador Aqui ó Nessa roda aqui Ele queria chegar aí Ele já falou no último boteco Que você não deu certo De treinar o menino aqui O menino foi sem músico Você foi técnico dele E não deu certo pra bola Eu fui ter Eu ganhei o campeonato Lá do São Vicente Ele tava lá Ele tava lá o menino aí Então Ele foi pra música Não foi pra bola É cada um escolhe O ritmo né Paulo O meu era bola Mas eu gostaria De tocar esses negócios Que vocês tocam aí Legal Legal David Pra poder matar aqui Esse assunto Do Luxemburgo Que tá fazendo um bom trabalho No Vasco Caso o São Paulo Não permaneça no Santos Ele pediu pra tirar A multa contratual Também não deu pra entender Absolutamente nada Tira isso Tira aquilo Não consigo entender isso Mas e aí Quem você traria Por lugar do São Paulo E o Luxemburgo Seria a primeira opção Pra você hoje Ah Paulo Aqui no Brasil É muito cultural Aqui dança Conforme a música Se você ganha Você é o melhor Se você perde Você é ruim Você não tem como Você falar Que o Vanderlei Tá ultrapassado O cara ganhou 5 brasileiros Chegou no Real Madrid Não é qualquer um Que sai da América do Sul E vai dirigir Pro Real Madrid Então são poucos Então aqui no Brasil Pra você ter a balança Eu fui treinador Ah eu era muito novo Então os 20 anos Que eu joguei Os cursos que eu fiz Como auxiliado humano Com auxiliado Vanderlei Então não valeu em nada Então o que que é Com experiência E o que que é O ultrapassado O que que é Com experiência Não sei o que que é Entendeu Então aqui é Tu vive de resultado São 3 jogos 4 domingo Se você perder 3 Você tá balançando Se você ganhar 3 Tu tá sendo cogitado Pra ir pra seleção Aliás o Galo falou O Galo comentou pra mim O Galo O Galo O ex-jogador O Santos Também treinador Falou pro treinador Pra se segurar Tem que ganhar sempre No final de semana Ou não Pode perder no meio De semana Mas no final de semana Tem que ganhar Eu sempre falo assim Mas qual é o conceito Que você tem Eu não tenho o conceito O meu conceito É vitória e derrota Se eu ganhar eu fico Se eu perder Você manda ele embora Entendeu Então não tem Não tem Não tem conceito Não tem Não tem princípios Não tem É Com a filosofia Não tem É a mesma coisa O cara que te contrata O diretor vai Ele vai e te contrata Então ele tem A certeza Que você é o treinador Pro clube Correto O paulista O campeonato estadual Não vale nada Aí você pede O campeonato paulista Ele já não tem Mais certeza Aí ele te manda Embora Só que ele te contratou Se ele te contratou Ele te manda Embora Ele tem que ir junto Né Então é assim É muito difícil Trabalhar dentro do Brasil O David Mudou muito Isso aí Que coisa Quando eu conheci O David Ele engatava Uma quinta Não falava tão rápido Assim né Avelino Verdade É Ele não falava Dava algumas Como é que é A Fono fez bem A Fono A Fono fez bem A Europa fez bem O David Eu entrevistava o David E os amigos Na época Era Tinha que ter calma Mas sabe que É porque eu via Muito real Depois que fui ver Dólar e euro Eu mudei Sensacional O Fabiano Cardoso Você vai entrevistar Uma pessoa E eu tenho assim Primeiro um carinho Um respeito Porque falar que mulher Não entende de futebol Não é bem assim não Não é bem assim não E essa senhora Que está do seu lado aí É uma torcedora Do Santos Fanática Conheço há muitos anos Conselheira E é uma pessoa Realmente Que tem o meu respeito Porque é uma pessoa Que é séria Que é séria Quem está com você Do lado Fabiano? Capitão Aqui ao meu lado Dona Marisa Mendes Também Poçada Pelo Orlando Rolo No comitê gestor Falar um pouquinho Desse momento atual Que podemos falar Ao torcedor santista Dona Marisa Boa noite a todos Boa noite a todos Negreiros Nenê David Tenho muitas saudades Do David O que eu queria dizer Em primeiro lugar A vocês todos É que o ato Que fizemos Na segunda-feira Não foi nada De vandalismo O presidente Dos Santos Estava afastado O conselho Deliberativo Dos Santos Votou Votou Pela volta Do Rolo Então O que foi feito Foi dentro das normas Legais Nós não invadimos A Vila Belmiro Nós entramos Normalmente Fomos bem recebidos Por todos Na Vila Belmiro Então Esse papo Que nós invadimos Que Mandamos embora Funcionários Mas o que Que é isso Meu Deus Que nós queremos É aparecer Eu não tenho Nada Nada Para querer aparecer Não Não quis até hoje O que eu vou querer agora O que eu quero É ver Transparência Dentro da administração Do Santos Futebol Clube O que não está tendo Porque se a torcida Se o associado Do Santos Soubesse Se interessasse Realmente Pelo que está Acontecendo Lá dentro As atitudes Seriam outras Este senhor Que está lá E que eu chamo De ditador Ele não faz Outra coisa Se não afundar O Santos Se esse homem Ficar Mais um ano No Santos Tchau Santos Futebol Clube Ele está Acabando Com o Santos Dona Marisa Eu tenho uma pergunta É O doutor Mário Badouros No primeiro bloco Aqui do Boteco Já resumiu Muito bem O que vocês Foram fazer Na última Segunda-feira Quando foi A volta Do vice-presidente Orlando Rolo Que coincidentemente O presidente Pérez Foi julgado Na penúltima Sexta-feira Pelo STJD E foi suspenso 15 dias Coincidiu De ter reunião Do conselho Deliberativo Onde a comissão De enquete Sindicância Do Santos Ordenou A volta Do vice-presidente Orlando Rolo Para assumir O cargo Ele estava de licença Por que de licença? E muita gente Está fazendo confusão Está informando Ou está opinando Ou não sabe nada Ou está agindo De má fé Porque ele pediu Licença Porque ele não tinha Autonomia Como vice-presidente Ele foi empossado Pelos sócios E tiraram Autonomia dele Então ele pediu Licença no conselho Para saber Se os conselheiros Ou as comissões No caso De enquete Sindicância No estatuto Pudesse dizer Se o presidente Está certo Em fazer isso Você tirar Autonomia Do vice Ô Pérez Deixa eu falar Uma coisa Para ti Se não fosse O grupo do rolo Você não era Presidente Todo mundo Sabe disso Houve uma briga Houve um racha No passado E quem está Perdendo É o Santos É o clube A sorte É que o São Paolo E o Paulo Estão fechados Entre eles No CT Repelé Porque se fosse Depender do presidente Que o São Paolo E o Paulo Autuori Eu não sei Qual colocação Que nós estaríamos Ainda bem Que os dois Se fecharam Com os jogadores Então a pergunta Que eu faço Para a dona Marisa Mendes É o seguinte Teve algum documento Que na segunda-feira Vocês Conselheiros do Santos Que estavam lá Junto com o Orlando Rolo Foram testemunhas Que vocês Ficaram surpresos Com algum documento Que vocês acharam E que o conselho Quer saber O mundo Quer saber Quanto ganha A Quanto ganha B Quanto custou Esse atleta E essa informação Não chega no conselho Do Santos Não, Marisa Exatamente Nós estivemos Com uma pasta Onde tinham Os Tudo referente Aos jogadores Tem jogadores lá Que só tem O contrato dele Não fala Quanto é que ele ganha Espera um pouquinho Na parte da dona Marisa A senhora é advogada Tem um contrato Vamos supor Do David lá Do Nenê Do Negreiros O contrato está lá O jogador está jogando E os valores Estão em branco É isso? Não constam valores E o que aconteceu? Nós requeremos Ao setor de contabilidade Alguns documentos Que o conselho Através de 40 conselheiros Já haviam requerido Que são Nós pedimos Atas do CG Porque o CG Tem obrigação De homologar Os contratos De todos os jogadores Então nós pedimos Todas as atas do CG Pedimos o extrato Do cartão corporativo De agosto de 18 Até setembro de 19 Dona Marisa Mas é verdade Que nesse cartão corporativo Que o presidente O que é cartão corporativo Para quem não está entendendo? É um cartão de crédito Que o clube tem E os dirigentes levam Para poder Numa urgência Num jogo Fora Da sua casa Que possa evidentemente Ter aí Um custo De última hora E passar o cartão de crédito Mas pelo que a Comissão Fiscal Apurou Teve compra de calcinha Teve compra de remédio De Viagra De Viagra De Viagra De Viagra De Viagra De Viagra Teve compra de Viagra Eu confesso Acho que está todo mundo aqui Abismado Porque Eu não sei se os jogadores Estão precisando de Viagra Para jogar bola Sinceramente Ou alguns estão vestindo calcinha Não dá para entender É complicado isso Dona Marisa Sinhas Sutiãs Ah Também De Sutiãs Também Né Produtos de beleza Não Não dá para entender Então nós pedimos Os extratos Desse cartão corporativo Pedimos também Os comprovantes De pagamento Do Profute Os três últimos meses Porque o Profute Tem que ser recolhido Conforme se fez O planejamento Pedimos também Os comprovantes De recolhimento Do imposto De renda Que é retirado Dos jogadores Três meses Também Assim como O demonstrativo Da contabilização Do acerto Da DOEM Certo? Então Por isso Nós estávamos querendo Acabar com Santos Por isso que ele fechou A porta da Vila Por isso que na terça-feira Ele fechou a Vila Belmiro Era feriado Terça-feira em Santos? Ele baixou O feriado Dentro do Santos Né É triste Esse é o presidente Que nós temos Aí ele vai a público Dizer que nós Invadimos a Vila Belmiro Que nós Destituímos Funcionários E nada disso Foi feito É triste Duna Marisa Olha E tem que aparecer Não O que nós queremos É o Santos Com as suas contas Legítimas Pagas E tem mais uma O associado Vai ficar Surpreso Com as comissões Que eles estão pagando Opa Importante Certo O Marinho Você lembra O Marinho Foi uma troca Com o David Braz Com o David Braz Foi pagado Uma comissão De um milhão e meio Igual do Sacha Pelo Zeca Exato É Naquela troca Que já tinham feito Com o Zeca Né E teve comissão E teve comissão De um milhão e meio Teve comissão Do Brian Ruiz Um cara Que está aí Ele está jogando bem Ele está jogando Está jogando tênis Ele está jogando bem Então por aí Vocês veem que nada Do que foi dito É verdade Dona Marisa Mendes Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Boteco do Radar Eu estava de palma Para essa mulher guerreira Não é qualquer uma não Que dá cara para bater Aproveita Vai dar um beijo No Negreiros Né Dá um beijo No Negreiros Dá um beijo No Nenê Berarmino E no David Porque eu quero música Eu quero Banda do Paulinho de Oliveira Alegrando Alô Arão Da China Direto para o Boteco do Radar Daqui a pouco Arão Filho do Mané Maria também Marca a presença Aqui no Boteco do Radar Paulinho de Oliveira E banda Colocorna Alô Música 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 Paulinho de Oliveira e Banda É, minha amiga, quem é bom é bom Quem é bom é bom É, o Paulinho de Oliveira e Banda Deixa eu dar um beijo aqui pra Sônia Tudo bem, Sônia? Jéssica Pessoal do Santista Pizza Gostei, primeiro lugar no TCC, viu Jéssica? Tô sabendo, a informação no boteco vem rápida, viu? Pessoal da pizzaria Santista Marcando presença também aqui No boteco do Radar Daqui a pouco tem prêmios aqui Da Petute Petute Moda infantil, juvenil E também Moda É aqui, Max? Moda Moda adulta Pra quem é inteligente Gostou? É? Então Daqui a pouco os nossos convidados Vão ganhar Também a camisa da Petute Eu tô com o técnico Arão Alves O Arão Alves Veio da China Direto pro boteco Filho do Mané Maria Veio lá da China Nenê David Eu vou participar do boteco Eu quero conhecer Eu quero conhecer o Rogerinho de perto Já conheceu o Rogerinho Daqui a pouco vai bater um papo também Com o Fabiano Cardoso aqui E eu fico muito feliz Viu do Arão tá aqui Tem um carinho muito grande A exemplo do Nenê Belarmino Ambos trabalhavam na base do Santos Futebol Clube O Arão E o Nenê Como foi o João Paulo Como foi o Juari O Marcelo Fernandes Que hoje também tá no Corinthians No Sub-20 Ninguém servia aqui na base A base do Santos tava muito mal Ah, vamos trocar todo mundo É melhor Né? Ô Tsunami Eu quero saber o seguinte O Arão Veio pro Brasil Pra dar um beijo no Pelé E pra participar do boteco do Radar É isso? É verdade, capitão Só que ele perguntou pra mim antes Se no boteco tinha carne de cachorro Não entendi por quê Porque lá na China é normal Xandong Lunen Tá bem lá Como é que está lá A infraestrutura na China Um grande abraço ao amigo Olha, primeiramente Um abraço a todos É Paulo sabe que é um prazer Sempre estar com vocês Negreiros, Nenê, David Pessoal do Samba Pessoal todos aqui Todos os ouvintes também Não tem Não tem muita carne de cachorro não Isso aí eu não vi Se eu comia eu não sei Mas eu já pedi pra não me avisarem Mas realmente Vim passar duas semanas aqui E infelizmente o tempo passa muito rápido Segunda-feira estou voltando Com o coração apertado Mas a vida tem que continuar Como você bem sabe A gente não Graças a Deus não paramos de trabalhar E essa oportunidade A gente tem que agarrar com unhas e dentes Porque as coisas não estão fáceis aqui no Brasil Eu queria perguntar do Arão Alves Porque trabalhou muito tempo na base do Santos Foi campeão da Copinha Chegou a ser campeão da Copinha, Arão? Não Eu fui pra Copinha Eu fiquei no sub-17 Sub-17 Cheguei com sub-17 em três finais seguidas O Santos nunca chegou em três finais seguidas Depois que eu saí de 17 Nunca mais chegaram Eu fui pro 20 Num momento que o 20 já estava meio destruído Pra fazer uma reformulação E foi nesse momento de transição E a gente ouvia Até comentários da nova gestão Que a minha permanência dependia da Copa São Paulo E depois Da campanha de 2014 Que o Pepinho foi campeão Foi a melhor colocação que o Santos teve até hoje Também na Copa São Paulo E só um ponto, né? Tiraram inúmeros jogadores Você viajou sem quase todo o grupo completo Não foi isso? No último dia de inscrição Tiraram seis jogadores titulares Foram pro profissional E depois que acabou a Copinha Eles voltaram pra base Ô Arão Lá na China É comum A cultura de treinador Bater em jogador Que não obedece o esquema atlático Você já bateu em alguém lá, não? Não, eu bati quase no meu auxiliar Que bateu no jogador Aí deu uma confusão Mas é verdade mesmo? É, tem, existe Não é muito aceito por todos os chineses Não são todos Mas ainda existe essa cultura É Não dá pra aceitar Eu acho que O respeito do jogador Você tem que ganhar E não através do medo, né? Até conversei uma vez Com o meu auxiliar sobre isso E ele falou que o jogador tem que ter medo Eu falei que o jogador tem que ter respeito Porque o medo passa E uma hora Você chega agora no final da temporada Alguns jogadores já batiam de frente com ele Porque o medo passou O respeito A partir do momento que você conquista Nunca vai passar A gente se respeita Através das coisas que a gente Produz, que a gente faz Que a gente planta Então, é essa maneira que eu acredito Que se deva Bom, da minha parte Eu desejo realmente Para o Arão Um ótimo retorno para a China E que você em breve Possa retornar para o Brasil Para um clube que a gente ama De paixão Para dar continuidade ao seu trabalho Cara, é o que eu sempre falo Paulo Eu, independente de quem esteja no Santos Não tem como torcer contra Meu amor pelo Santos é imenso Eu nasci Santista Vou morrer Santista A gente sabe que o futebol Você um dia está num lugar Outro dia está no outro Essa questão de você ser demitido E vir em outros Isso faz parte do futebol A gente tem que estar preparado Como profissionais para aceitar Às vezes a gente não concorda Com as covadias Que existem também Mas também não é só aqui Agora, como eu te falei O amor que eu tenho pelo Santos É algo maior do que tudo Maior do que quem esteja lá E isso aí vai ser para o resto da minha vida Está aí, não Falar também que quem sente falta dele É a verde rosa do Marapé, viu? Opa, já fui lá Amanhã Amanhã quinta Estarei lá também Domingo Está aí então, capitão É, o Fabiano Deu uma guarda de União Imperial Aqui Paulinho Oliveira Ô Paulinho Olha, já está chegando O clima de Natal Ano Novo Exatamente Carnaval Logo, logo Vamos começar também a tocar aqui Aqueles sambas Da União X9 Com certeza A gente chega lá Brasil Padre Paulo Exato, exato Vamos chegar nesse pique aí Essa é de verdade Diga, Paulinho Ô Paulo Deixa eu te falar É o Negreiros Eu estou com o Neire aqui E nós estamos perguntando Falando Se lá na China Não tem sol Ele vê o branquinho Mas não tenho dúvida nenhuma Que não tem tempo Nem para pegar uma praia na China O David, por exemplo Ele tem tempo De pegar a praia Porque agora Você está aposentado Ou você Assumiu a base Do Jabaquara Me conta aí Como é que está essa situação Essa parceria no Jabaquara Com a sua empresa David Eu achei que ia ficar sossegado Curtindo a família Mas como o futebol Está no sangue Tem que Estar dentro do futebol Tentar ajudar Assim de alguma maneira Mas Meu sonho é Tentar resgatar Os clubes Daqui de Santos Eu acho que Santos tem uma potência Muito grande Eu fico imaginando Os três clubes Dentro do Na primeira divisão Que é o Atlântico Paulista Devendo de o Corinthians Jogar uma vez Vai jogar duas vezes aqui Três vezes Então Imagina que vai envolver O turismo Gerar emprego Nós vamos ter mais Mais coisas para fazer Dentro da cidade Eu acho que Eu vejo Assim A cidade Ela move Conforme o clube Se o Santos ganha A gente acorda bem Se o Santos perde A gente acorda mal Então você vai ver Que você vai para a praia Você Você vai de manhã Meio de uma hora Tu vai para cá Tomar banho Tu vai para a Vila Belmiro Parece um teatro Vai para ver o jogo Às quatro horas da tarde Senta ali E aí Depois do jogo Mais seis horas Tu vai para cá Tomar banho Pega sua esposa Vai jantar E aí domingo Já é um outro dia Então O sonho meu é Ver os três times Os três clubes Para a primeira divisão Então a gente está fazendo Um trabalho na base Está Voltando a ter credibilidade Voltar A estruturar a base Do Né Do Jabaquara Para que nós possamos Quando chegar em cima Já está tudo bem estruturado O David toca no assunto bacana Nós temos três clubes Na cidade Além do Santos A Briosa E o Leão da Caneleira O Jabaquara Português Santista Imagina os três De uma primeira divisão Como é que seria Realmente a nossa região Não tinha dúvida nenhuma Eu também né Paulo A gente faz um trabalho Lá no Jabaquara Sem ajuda De ninguém né Porque Eu faço um trabalho Comunitário Eu estou alojando Quarenta crianças Dou cinco alimentações Né E sem apoio De prefeitura Apoio de vereador Apoio de ninguém Né Então eu estou fazendo Um trabalho Que a prefeitura Tinha que ter feito Né Porque você vê Ali o Zona Oeste Ali né É uma É um lugar Muito carente Né Que as vezes A gente só olha Para esse lado de cá Mas não olha Para o lado de lá É mas você está tocando Um assunto importante Eu já falei Há muito tempo Que a Caneleira É o único lugar Hoje em Santos Que daria Para fazer Uma baita De uma arena As pessoas falam Vamos fazer Uma arena Vamos fazer O retrofit Da vila Para Meu irmão De esse papo De retrofit Meu irmão A enganar Para Então O único lugar Que daria Para fazer Uma arena Hoje Era na Caneleira Porque a área É do Jabaquara Própria Além disso tudo É Paulo O pouco Que a gente paga Ali Mas a gente Consegue Gerar emprego É que o pouco Que a gente paga O funcionário Ele consegue levar Pelo menos Um alimento Para dentro Da sua casa Pagar um colégio Para sua filha Então isso Que comove a gente Da mesma forma Como eu tive um sonho De se tornar Jogador de futebol Eu tenho uma vez Aquelas crianças ali Com o mesmo sonho Do que eu tive Entendeu Então se Deus Me deu essa oportunidade Se Deus me deu Essa realização Eu acho que eu vim Também para cá Para ajudar Então a gente Tem feito um trabalho Lá Tem colocado Bastante criança Lá no alojamento Cinco alimentações E a tendência É dar mais oportunidades E assim Revelar mais jogadores Só dentro do Santos O Jabaquara Já tem oito jogadores E aí A tendência É a gente A gente fazer um trabalho Assim virar um modelo Para virar Assim referência Para quando o Santos Precisar ir lá Pegar um jogador E colocar E o menino Seguir a vida dele O Nenê Belarmino Você teve no futebol mexicano Eu queria saber Como é que funciona A base Lá no futebol mexicano O México Também aprendeu a jogar bola O México A seleção do México Hoje os clubes Jogam bola Dão trabalho Dão trabalho Contra as grandes metrópoles Não só da Europa Como na América do Sul Hoje mudou também A base do México O México Na minha época Não tinha esse roço internacional Jogava muito Em Sul América Em Centro América Agora sim Agora o México Já joga com Times europeus Já tem Uma Uma dinâmica melhor E a base do México Já foi campeão Também Então o México Agora teve Aqui E não veio com uma boa Uma grande equipe Agora No sub-17 No mundial Mas são garotos Que estão Com 17 anos Estão aprendendo Estão jogando Um futebol Já De gente grande Esse mundial Que está tendo Agora no Brasil De sub-17 Está tendo Como a França A França tem Uma equipe Muito forte Que o Brasil Vai enfrentar Agora Amanhã Eu acho Que o Brasil Enfrenta a França Então o México O México Já está Num plano Mais superior Do que No meu tempo O roço internacional Já existe Já jogam Torneios internacionais A seleção mexicana Já tem jogadores Tem muitos jogadores Mexicanos Na Europa Jogando Nos Estados Unidos Jogando Então o México Hoje já é Uma Meia potência Do futebol Então eu acho que Comparando com França Com Alemanha Com Inglaterra Com essas coisas Mas fazem frente São motivados A jogar São com seleções De maior porte E se motivam mais Eu acho que o México Hoje Está numa Uma média Muito boa Perante o mundo O Negreiros O Negreiros O título mais importante Na sua carreira Como jogador de futebol Foi no começo De carreira Aqui no Santos Que Otagonal do Chile Que Houve aquela morte Já contei a história Aqui Morte do seu Nicolau Moran E acabou O Santos No último jogo Nós ganhamos de 4 a 2 E eu fiz dois gols Foi o começo De carreira E o começo De carreira Você é jovem Com 20 21 anos E aí Quando eu retornei Aqui Retornando para o Brasil Aí aquela A galera toda Junto Falando Mostrando E a satisfação Toda na época Era que você Jogava no Santos De Duval Mengalvi Cotinho Pelé e Pepe E eu brinco muito bem Com o Mengalvi Que nós estávamos Ontem lá com o Pelé Eu falo para o Mengalvi Assim Nenê Mengalvi Se você não fica velho Eu não jogo nunca Porque Porque eles não perdiam Eles ganhavam Todas as partidas Era 70 Eles ganhavam 60 E quando eu entrei Depois veio o Nenê Se eu não me engano Depois de um ano Nenê De um ano Depois estava retornando O Nenê Esses meninos da vila Que eles falam O Santos sempre teve Meninos da vila Já teve Clodoaldo Edu Do Asleu Nenê Djalma Duarte Olha Tem Orlando Lelé Mas muito Muitos jogadores Vamos fazer o seguinte O Fábio Ano Cardoso Você fica de testemunha Eu vou sortear o primeiro prêmio Aqui para a galera Para quem está prestando atenção No Boteco do Radar Fica fácil O David Já falou Onde foi campeão O Nenê também O David Foi campeão Brasileiro Pelo Santos Em que ano O primeiro que chegar No Fábio Ano Cardoso Vai ganhar Uma camisa Da Petute O David Foi campeão brasileiro Em que ano Pelo Santos Futebol Clube Para quem prestou atenção No programa aqui Está fácil Quem não prestou atenção Né Então está valendo Uma camisa Da Petute Moda Infantil Moda juvenil Tem alguém Tem alguém aí que Sabe qual foi o ano Que o David Foi campeão brasileiro Ninguém Obrigado Está todo mundo ligado Aqui mesmo O papo aí Está todo mundo fazendo Love Amor E por aí afora Só o Paulinho Oliveira Pera um pouquinho Tem alguém da banda Que sabe Tem Então passa para alguém Da banda Mas vale isso aí Vale Se ninguém tem na plateia Passa para a banda O cara está atento Eu sei Eu sei Mas você já ganhou Então dá para quem Não ganhou Eu não vou falar Porque eu sei Porque eu sou satisfeito Eu sei Mas vai lá Você arrisca aí Quero ver se você tem coragem Vai lá Não quero saber Fala no microfone Fala no microfone Fala no microfone 2004 2004 Você ganhou Você ganhou Você ganhou Você ganhou a camisa Da Petute Está aqui Parabéns Está bom Pessoal Não soube Quando o David Foi campeão Em 2004 No sequestro Da mãe Do Robinho Nós tocamos nesse assunto No primeiro bloco Aqui do Boteco Olha A Solange gostou A Solange não pode Ela é dona da Petute Bom O segundo Vai ganhar aqui A segunda camisa da Petute Em que ano o Nenê Foi campeão Paulista pelo Santos Também já falou Ele já falou aqui Que ano que o Nenê Belarmino Foi campeão Paulista pelo Santos Vou dar uma dica Nós dividimos o título Com o clube de São Paulo Vale meio o título? Dividi o título Pro erro da arbitragem Quem souber Por favor Chega aqui no Fabiano Cardoso Que eu quero saber Valendo uma camisa da Petute Chegando aqui Seu nome? Tiago Qual é o ano? É só o ano Ou contra aquilo? Ele vai falar tudo Tenho certeza Foi em 1973 Contra a Portuguesa de Esportes Muito bem Salva de palma O cara tá ligado Tá ligado Né? Tá ligado Eu quero aproveitar aqui Tiago Parabéns Viu Tiago? Parabéns Eu vou entregar aqui A camisa da Petute Do David Você procura na Fosso Pena Quase esquina com o Canal 5 É a camisa A Solange tá aqui Na primeira mesa O Nenê Belarmino Também ganha a camisa da Petute E também Cadê a pizza da Sônia Do Rogério E da Jéssica Tá aqui ó Tá aqui É pros convidados Ou pra sorteio Rogério? Pra galera? Então faz o seguinte Os dois que ganharam A camisa Você entrega a pizza Fabiano Por favor Entrega pra camisa Porque é a pizza congelada Pra retirar Pra fazer em casa Então o Fabiano Vai entregar Tá certo? Pra poder Você já ganhou A sua camisa Negreiros Quanto tempo eu tenho aí Produção? O Pietro tá esperto Hein? Gente Eu quero dizer o seguinte É uma satisfação A cada boteca do Radar A gente contar um pouco Da história Desses ídolos Que fizeram realmente História Por todos os clubes Que passaram Seja no Santos Igual o David Você passou em quantos clubes Do futebol brasileiro David? Além do Santos Corinthians Por favor Santos Corinthians Flamengo Cruzeiro Que mais? Santos Corinthians Flamengo Cruzeiro Curitiba Que é onde eu encerrei Né? Nova Iguaçu E Joinville E lá fora? Bordô Fenebate Esporte de Portugal Conheceu a terrinha Né? Gostou da terrinha Né? Marabalana Sansã E Teixeculé Né? Tá certo Isso hein? O homem que veio de Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul Legal David Satisfação em rever Sucesso no Jabaquara E nós estamos com a porta aberta aqui Pra falar um pouco Da base do Jabuca também Viu? Obrigado Paulo Pela oportunidade Né? De rever alguns amigos Meu fisioterapeuta Que até hoje Não deixou meu tonozelo Voltar pro lugar Me forçava a jogar Né? Ficou machucado Porque o treinador botava pressão nele Vê o Arão Que é o meu amigo Meus ídolos Né? Rapaziada do Samba Parabéns Pelo Baduque Obrigado Obrigado Valeu E a nossa plateia Né? Que é daqui de Santos A maioria Torcedor do Santos Sempre É um prazer rever Né? A tia Que A gente se via lá no Santos Né? Dona Marisa Mendes A gente é outro mundo de tia Né? Ou tia pra lá Tia pra cá Mas é uma tia brava Ela não abaixa a cabeça não Ela vai pra cima É legal Mas é que o Aron falou Né? É A gente tá bem, né? Porque isso aqui é uma roda gigante, né? Tu sai Tu volta Tu tá lá em cima Tu tá lá embaixo E isso é legal Então O Aron hoje tá na China Mas quem sabe, né? Ano que vem Ou Quando mudar Essa gestão Ele tá de volta Tá bom Gostei dessa Quando muda essa gestão Tá de volta Que seja o ano que vem Sem falta Né? Nenê David Nenê Belarmino Grande Belarmino Obrigado pela presença, irmão Obrigado, Paulo Sempre é um prazer Sempre rever os amigos, né? Essa moçada toda aqui Que veio nos prestigiar Veio prestigiar O Boteco O Aron que veio nos visitar Direto da China, amigo Largou Largou a cara de cachorro E veio aqui, amigo Uns dois, três dias conversando E ele não para Eu acho que ele não dorme, né? Eu acho que ele tá no fuso horário ainda Então Quero agradecer também O Santos tem que estar no nosso coração Isso não vai mudar Esteja quem estiver Tomando conta Na 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 diretoria Acho que nós Somos da cidade Eu sou da cidade, né? Sou nascido em Santos E sou o Santos Até morrer, né? Isso é o Negreiros Isso é o Arão O David Tá radicado aqui Ele agora vai ser Santista Vai ser já mais de Araguá Ele adorou a província É lógico Ele adorou a província Santos Quem fica Quem joga aqui no Santos Sempre fica O Serginho É um exemplo disso Que o Serginho Nunca fala de João Paulo Nunca fala de O Serginho principalmente É o maior goleador Do São Paulo até hoje E pouco fala de São Paulo E fala mais do Santos É mais conhecido no Santos Que no São Paulo Obrigado, Belamino Obrigado, Nenê Negreiros Missão cumprida, viu, amigão? Vamos embora Um abraço Um abraço a todos Obrigado, Negreiros Torcedor Estamos chegando ao final De mais uma edição Do Boteco do Radar Que vai ao ar Toda segunda Toda quinta Às 21h30 Até às 23h Pela TV com Santos Canal 11net Canal 8 da Vivo Todas as quintas-feiras Às 21h O Boteco do Radar Está postado Na fanpage Do Radar Esportivo E no Youtube Boteco do Radar E toda terça-feira Após às 17h30 Também é retransmitido Pela Rádio Guarujá No AM 1550 Fim de papo De mais um Boteco do Radar Não há distância Que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos Estão de volta A todos Deus conduz Alô, Paulinho Joriveira e banda O capitão Valeu, gente Foi uma vez Forte abraço Todo mundo Boteco do Radar Alô, alô, alô Nação Santista O Radar está no rá Alô, alô Amigo Desportista Nosso show vai começar Alô, alô Alô, alô Nação Santista O Radar está no rá Alô, alô Amigo Desportista Nosso show vai começar Olha, ninguém é Na baixa da outra Compreão Mas tensão Para você parar E adição Travisão é tradição O rapa de infor Com qualquer custódio Volta No rádio na TV Cubriu o pão do litoral Para o Baneirate Tocando de primeira Para você Cubriu o pão do litoral Para o Baneirate Tocando de primeira Música Música